O que é o São Paulo? É sentido Feira de Santana, vamos pegar ali Às esquerdas, o nosso piloto Anderson Severo É, vai seguir o fluxo aí Sentido Feira, Salvador E vamos passando aqui No primeiro contorno, retorno De Capim Grosso Aí Um solarão já Sete horas e meia da manhã Dia primeiro de setembro Vamos que vamos Segue o fluxo É, por aqui Porque aí vai pro centro Ali nós pega a direita E vamos que vamos Isso, segue o caminhãozão aí Olha o solizão aí Do sertão baiano Capim Grosso Oh gente menino Isso aí não é bicicleta nem moto Não menino Ele riu aí Maravilha Abraço aí pra todos os baianos Quem é baiano aqui? Ninguém? Se é baiano ou Vitória? Não, né? Filha de baiano Eu morei muito tempo aqui na Bahia Em Juazeiro Vamos passar a Capim Grosso aqui de boa E tomar um cafezinho Porque nós saímos exatamente Cinco horas Quinze para cinco de Juazeiro São duzentos e poucos quilômetros Já estamos aqui Sete horas da manhã Basicamente aí Duas horas de viagem Já estamos em Capim Grosso Aqui a BR 324 Não, é 407 E vamos pegar 324 agora A 407 sobe sentido Sentido leste E aqui vamos pegar 324 até Feira do Santana Depois lá em Feira a gente pega a 116 Sentido Rio, Sentido São Paulo A famosa Rio Bahia A famosa Rio Bahia A famosa Rio Bahia No contorno sempre à esquerda Capim do Grosso Aí tem Rotevalho bonito Cachorro bonito, né? Sempre sentido Feira do Santana O caminhão é só seguir o fluxo do caminhão Que eles vão para lá com certeza Para a direita antes para o centro Já comi um atarajé aqui Uma fila ali na caixa É, aqui Aí nós pega sentido aí Feira de novo Sempre à esquerda E a última direita Vamos embora Vocês vieram por aqui Aqui ó É, aqui é capim grosso já É, aqui é capim grosso já Aí E vocês passaram reação do Jacuípe? Ah, então vocês vieram por aqui Mas não passou por dentro não É, vamos tomar café aqui Anderson É, lanchonete de ônibus é boa É bom que Já vê a Guanabara aqui ó Ei Ó o azulzão aí Com certeza Gênesis Um trocado aí Prefixo 905 Vamos parar para tomar um cafézinho aqui Nesse local Vamos ver o que tem de bom Abraço a todos aí Eita, 4 minutos Guanabara Eita, 4 minutos 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 Eita, 5 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 minutos